Rapaziada, é o seguinte, cara, eu vou ensinar pra vocês um truquezinho aqui que serve pra qualquer mapa no CSGO quando você quer pegar uma tocação um contra um, tá ligado? Pô, tem um cara rushando, você vê que tem um cara ali, você quer pegar ele surpreendido e você quer garantir aquela kill, tá ligado? Que é o seguinte, cara, é só você mudar um pequeno detalhe na sua forma de posicionar nos ângulos, tá ligado? Começar a abusar mais de off-angle. Cara, por exemplo, quando você vai marcar o nip aqui, por exemplo, você tá de alp, tá marcando o nip. Ao invés de você marcar o nip desse jeito, rapaziada, você abre um pouquinho mais a sua mira, tá ligado? Abre um pouquinho mais aqui, olha, porque como eu já falei, o cara, ele entra mirado assim. Então você tá aqui, então até ele ajustar, você consegue matar ele, entenderam? Vou dar mais exemplos também, cara, esse é um exemplo muito bom. Você abre só um pouquinho, então você fica off-angle e garante esse kill pra você. Outro lugar, rapaziada, por exemplo, é o seguinte, ao invés de você marcar a xuxa desse jeito assim, olha, você pega e abre um pouco mais com o boneco aqui, olha. Abre só um pouquinho, fica um pouquinho mais aberto. Essa dica, ela é melhor ainda pra quem é alpers. Se você perceber alpers profissionais, quando eles vão pegar, quer pegar uma kill de gracinha, eles ficam muito em off-angle, por exemplo. Ao invés do cara ficar assim, olha, que o cara pode rasgar e dar o corta, ele fica aberto assim, olha, com o boneco. Eu sei que, pô, mas o cara abrir, mano, é igual eu falei, quando você sabe que vai abrir um na sua tela. Abre um na sua tela, você pega e mata, beleza? Outro exemplo também, rapaziada, vamos supor. Ah, tocar a xuxa desse jeito, desse jeito o cara chega mirado. Mas assim não chega, tá ligado? Assim não chega. Aqui, ó, no escuro aqui, por exemplo, assim o pessoal chega mirado. Mas se eu ficar mais ou menos assim, olha, não chega, tá ligado? Mais ou menos assim. Se você ficar de alpe cravado assim, por exemplo, rapaziada, os caras vão te dar o corta. Mas se você ficar mais abertinho, você não toma o corta e ainda não toma da árvore, tá ligado? Mais abertinho. Aí você mata um e sai vazado. Então isso influencia bastante. Você pode fazer esses off-angle em qualquer lugar, rapaziada. Ó, uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo muito quando tá de alpe. Vai picar carro e pica carro, tá ligado? Não pica carro não, Zé. Pica carro não, sou. Faz comigo não, Zé. Pica na frente do muro aqui, ó. Pica na frente do muro. Na frente do muro é mais garantido. Os caras costumam entrar mirando no carro, tá ligado? E você tá no muro. Então até ele ajustar, você consegue matar ele primeiro. Esquece esse carro aqui, rapaziada. Pica na frente do muro. Sobe em cima da caixa aqui, olha. Vem de ladinho aqui, ó. De ladinho, de ladinho, de ladinho naquele pique. Sobe aqui e pega os caras. Essa posição aqui também é muito roubada ali em cima do muro. Juro por Deus, cara. Mano, pro moleque te matar aqui de primeiro contato. Vamos supor, você tá aqui, ó. Você sobe aqui, não viu ninguém. A hora que o cara abre, pode atirar tranquilo. Você não precisa nem mexer a mira, olha. Tá ligado? Sobe em cima do muro aqui, olha. Ele não viu o seu corpo, porque ele tá tampando. E aqui só parece o Cocoricó, filho. E o cara não vai ver você, tá ligado? Ele vai tomar sem saber de onde tomou. E essa, mano, tá ligado? É só uma mudança muito pequena. Não podemos esquecer, cara. Vamos mudar outro exemplo aqui, tá ligado? Você vai marcar o IMF aqui, olha. Você vai marcar o IMF. Ao invés de você marcar o IMF desse jeito, você fica um pouco mais abertinho, tá ligado? Abertinho. Aí o cara não te mata. Então, é só você aprender a abrir um pouco mais com o seu boneco. Pra poder garantir uma tocação, mano. Isso garante muita tocação, tá ligado? Se você perceber em nível profissional, o pessoal faz bastante isso, entendeu? Então, mano, isso pode ser feito em qualquer mapa. Em qualquer região. Em qualquer lugar, fechou? Deixa o like do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos, rapaziada. Fechou? Tamo junto demais e até o próximo.